Ângela, Elvira e Ataíde. Eles estão entre as mais de 600 pessoas de Alta Araguaia, a 420 quilômetros de Cuiabá, que receberam atendimentos oftalmológicos de graça na carreta da justiça comunitária. Agora, eles vão passar a enxergar o mundo bem melhor. Nossa, é ótimo, porque o salário da gente está bem pouquinho e de fazer de graça, não ter que pagar a consulta e vai ganhar até o óculos, isso é maravilhoso. Então, e vindo aqui sabendo que eu posso fazer o exame e passar o óculos e vou ganhar o óculos, nossa, para mim é muito bom, porque eu não teria condições de comprar outro óculos novamente. O mutirão, com consultas e óculos gratuitos, é resultado de uma parceria entre o Judiciário de Mato Grosso e a Prefeitura. E o encerramento contou com a presença de várias autoridades. A primeira vez que a carreta teve aqui, ele tinha mais de 1.200 pessoas aguardando atendimento dessa especialidade médica. Então, desde 2019, a carreta vem atendendo a comarca ao município. Ela é a terceira vez que ela está aqui conosco. Então, a ação sempre é pensada junto com o Poder Executivo local, a partir da demanda que existe na cidade. Toda a ação feita através de parceria, ela é válida, eficaz e sempre está acima de qualquer outro tipo de ação. Essa parceria que a gente estabelece entre Poder Judiciário, Poder Executivo, outros órgãos afins, isso ajuda muito na evolução e no desenvolvimento do trabalho. O caminhão fez tanto sucesso aqui em Alta Araguaia, que o Consórcio Intermunicipal de Saúde já está pensando em uma parceria com a Justiça Comunitária e assim levar o atendimento das consultas oftalmológicas para as 19 cidades daqui da região sul do estado de Mato Grosso. O consórcio abrange 19 municípios. Vamos levar esse serviço da Justiça Gratuita aos 19 prefeitos. São mais de 500 mil pessoas que englobam todo esse consórcio de saúde da região sul e para poder ampliar essa parceria entre o tribunal e principalmente os pequenos municípios. Para você ter uma ideia, Alta Araguaia não possui aqui uma clínica de oftalmologia. Queremos mais, vamos fazer muito mais. O nosso objetivo é servir e o Poder Judiciário. O juiz tem esse papel condicional e associado às responsabilidades dos demais órgãos competentes. E aqui eu falo em poderes também, executivo, legislativo e os demais órgãos, inclusive federais e tribunais. Nós estamos aqui a servir, não só no papel condicional de julgar, mas sim de fazer a diferença. E por isso eu digo que é romper paradigmas. E aí